Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro De hipocrisia Que insistimos odiar Eu vejo a vida mais clara e farta Refleta de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Quero crer no amor numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor E escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo de volta, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero ver no amor numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, de gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo de volta, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Uhul! Nossa, como eu lembrei do show do Lulu Boa noite, Vinícius, tudo bem? Boa noite Sejam bem-vindos, Tiago, tudo bom? A banda que participa do Natal da Cidade Saudade, né, do nosso querido Marcos? É, muita saudade desse meu velho O Natal sempre é um momento muito marcante E lembrar bons momentos com ele Vividos muito bem, graças a Deus E o Tiago e o Vinícius herdaram É paixão pela música, né, do pai? É verdade Inclusive, queria mandar um abraço especial Pro nosso irmão Márcio Que infelizmente não pode estar aqui com a gente hoje Mas, como é o aniversário dele É um parabéns especial Parabéns pra ele, né? Felicidades E feliz Natal pra vocês Pra família de vocês Pra toda a família do Piauí Pop E da música piauiense Tá bom? Obrigada pela participação Obrigado, Taddebe Pra vocês, olha Valeu